Fala galera, beleza? Marcos aqui de novo. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui a gameplay da nova arma do assalto aqui. O nome dela é Prestige. Eu já joguei umas partidas com ela aqui. É uma arma muito boa. O interessante dela é que a própria arma joga granada, não é a gente que manda com a mão. Eu gostei muito dessa arma. Ela mata muito rápido. Ela tem um barulho parecido com a da Red. Gostei muito. E vamos embora pra gameplay. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL